Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição da semana e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais e que seja aí uma das melhores semanas das nossas vidas, né? Vamos aqui falar de Vasco, atualizar as informações do Vasco, as notícias é claro, não são legais, o Vasco é numa situação já desconfortável na tabela, na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive na quarta-feira o Vasco enfrenta a Ponte Preta e pode entrar nesse jogo contra a Ponte na zona do rebaixamento, imagina só que vergonha o Vasco na zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Zé Ricardo mantido, apesar desse desastre aí, a possibilidade do Vasco entrar na zona de rebaixamento, mas Zé Ricardo mantido até esse jogo contra a Ponte, vamos falar também sobre a partida contra a Tombense, já está definido ali preços de ingressos e mais informações também para a galera aí da região já poder se adiantar e adquirir o ingresso, então tem bastante coisa aqui para a gente falar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta! E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e vamos começar meu amigo, mostrando a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, eu vou abrir aqui na minha tela e já está aparecendo aí também a posição do Vasco, o Vasco é o 15º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem terminou a terceira rodada e o Vasco que empatou com a Chapecoense é o 15º colocado. E a situação ainda é mais desconfortável porque 3 dos 5 times que estão abaixo do Vasco, CRB, CSA e Novo Horizontino tem um jogo a menos na tabela. Então assim, 3 times que podem pontuar e o Vasco pode aí, a sua posição será ainda pior neste momento. E bom, como o Vasco joga na quarta-feira, 9h30 da noite em São Januário, o jogo do Vasco é o último jogo da rodada, é o último jogo a começar na rodada. Ao mesmo tempo vai estar acontecendo o Guarani e Criciúma que se enfrentam às 9h. Então como toda a rodada vai acontecer antes da partida do Vasco, é grande a possibilidade do Vasco entrar contra a Ponte Preta em São Januário na zona de rebaixamento. Algo que, tudo bem, é quarta rodada ainda, vai começar a quarta rodada, então bem no início ainda do campeonato, mas de toda forma é uma situação muito, muito, muito vergonhosa. É uma situação assim inimaginável. Quem poderia imaginar um time gigante como o Vasco frequentar uma zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro? Mas é fruto desse trabalho horrível da gestão Jorge Salgado, desse trabalho horrível do Carlos do Brasil à frente do Departamento de Futebol do Vasco, e desse trabalho horrível, pavoroso, do Zé Ricardo como técnico do Vasco. Ninguém mais tem paciência com o treinador, mas a diretoria, o Jorge Salgado, que parece que está tudo a mil maravilhas, inclusive, no final de semana ele estava na Sapocaí, estava sambando, enquanto ele está sambando, o Vasco samba dentro de campo, apanhando na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a impressão que o Jorge Salgado passa para todo mundo é que na visão dele está tudo bem, está tudo a mil maravilhas, realmente ele vive aí num mundo paralelo. Então, esse jogo, quarta-feira em São Januário, meu amigo, tem tudo para ser aí um clima de tensão total com o Vasco entrando em campo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B. Inclusive, faço apelo aqui a você, Vascaíno, do Rio de Janeiro, eu sei que você está desanimado, está chateado com tudo que vem acontecendo, com razão, você tem razão de estar assim, mas se você puder, quarta-feira, nove e meia, vá a São Januário. Vá a São Januário. É importante a presença de todo mundo para, durante os 90 minutos, tentar ajudar o Vasco a conseguir a vitória, mas também mostrar a insatisfação que o torcedor tem nesse momento com a diretoria, com a comissão técnica. Então, o lugar de se manifestar também é em São Januário. Então, se você puder ir a esse jogo, a sua presença será muito importante. Eu estarei lá, quarta-feira, nove e meia, teremos Vasco e Ponte em São Januário. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar do jogo contra a Tombense. No domingo, 1º de maio, o Vasco enfrenta a Tombense por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa partida vai acontecer em Moriaé. E eu sei que o pessoal de Moriaé, Leopoldina e região está já na ansiedade. A galera da divisa do Espírito Santo também. Todo mundo na ansiedade para saber o preço dos ingressos, para saber como isso vai ser comercializado, para poder assistir o Vasco de perto, o Vasco jogando na região. Então, muita gente quer comparecer. E a Tombense já definiu os preços dos ingressos para essa partida entre Vasco e Tombense, lá na cidade de Moriaé. Em entrevista ao repórter Silvério Machado, logo após a partida do último sábado contra o Cruzeiro, o presidente da Tombense, o Lani Gavioli, informou que o ingresso terá preço único de R$120,00 na arquibancada coberta e R$80,00 na arquibancada descoberta. Esses valores já são preço de meia entrada. Eu vou colocar um vídeo aqui também com mais informações sobre ingressos. Esse vídeo está circulando aí nas redes sociais e contém algumas informações importantes também. Confira. Fala, galera! Passando aqui para deixar um recado especial para você, torcedor do Tombense e torcedor do Vasco. A partir de amanhã já estarão disponíveis nos postos de vendas os ingressos para a partida que acontece neste domingo, dia 1º, entre Tombense e Vasco, às 18h, no estádio Soares de Azevedo. E você pode adquirir seus ingressos em Mureaé, no seguinte ponto de vendas, no bairro do Centro, na loja Center Capas e na autoescola Ivo Vardieiro, na Barra, na Banca do Obinha, no bairro do Porto, na Droga Médica e no Armação, no Armazém Pet. Mais informações você pode acessar o site do Tombense Oficial, as redes sociais do Tombense e também o site oficial da radiomureaé.com.br. Espero você lá nesse jogão de bola que acontece neste domingo no estádio Soares de Azevedo pelo Campeonato Brasileiro Série B, Tombense e Vasco da Gama. Valeu! Então tá aí, né? Você vascaíno da região que vai ao jogo, os ingressos já estão sendo comercializados, começam nessa segunda-feira a serem comercializados. Eu vou nesse jogo, estarei na cidade de Mureaé para acompanhar o Vasco. Por enquanto ainda não tem informação de venda pela internet, vou procurar saber porque eu preciso comprar pela internet. E sei que a galera também que mora em outra cidade, se tiver como comprar pela internet, é mais prático. Mas até o momento a gente não tem informação de venda pela internet. Mas deve acontecer, né? E tendo essa informação, eu trago também aqui no canal. Bom, entrando aqui na parte final desse vídeo, vamos falar de novo de Vasco e Ponte Preta. Partida que acontece quarta-feira, 9h30 da noite em São Januário. E essa partida deve marcar a estreia de Carlos Palacios como jogador do Vasco da Gama, né? O chileno Carlos Palacios deve fazer a sua estreia nessa quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador não participou das últimas partidas, né? Desde que foi contratado, vem ali mantendo, entrando na melhor forma física, né? Entrando ali na forma física ideal, mas para esse jogo contra a Ponte Preta em São Januário, o jogador, a tendência, né? É que esteja tudo ok e o jogador seja pela primeira vez relacionado pelo treinador Zé Ricardo. Não deve ser titular, deve entrar ali no decorrer da partida, mas é bem provável que o Carlos Palacios faça a sua estreia na quarta-feira. Outra novidade sobre escalação, né? É que o Eric, jogador que estreou na última partida, né? Contra a equipe da Chape, fez até uma boa partida, apesar de ter perdido um gol ali que não podia perder, né, Eric? Pô, a bola sobrou ali, era para guardar, mas o Eric teve uma boa atuação e deve ser mantido, né? No time titular contra a Ponte Preta. No mais, é isso, né? E vamos ver se o Zé Ricardo vai fazer alguma alteração no esquema tático, na forma de jogar para essa partida contra a Ponte. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!